Vou me banhar pra parecer pétala de flor Vou me vestir do mais fatal que consiga pôr Saber que sim pra mim um espelho de elevador Fingir que não na hora de arrasar com meu amor Vou me banhar pra parecer pétala de flor Vou me vestir do mais fatal que consiga pôr Saber que sim pra mim um espelho de elevador Fingir que não na hora de arrasar com meu amor Com meu amor Linda como jamais me senti assim na vida Vestida pra desfilar pela avenida Linda pra jutear do meu bem quando o meu bem chegar Recordar que a mulher que vai lindar nessa roupa Por debaixo da roupa sabe o que faz E entender que a mulher no vestido como aquele Vai se despir pra ele nunca mais E entender que a mulher no vestido como aquele Vai se despir pra ele nunca mais Vou me banhar pra parecer pétala de flor Vou me vestir do mais fatal que consiga pôr Saber que sim pra mim um espelho de elevador Fingir que não na hora de arrasar com meu amor Com meu amor Linda como jamais me senti assim na vida Vestida pra desfilar pela avenida Linda pra jutear do meu bem quando o meu bem chegar Recordar que a mulher que vai lindar nessa roupa Por debaixo da roupa sabe o que faz E entender que a mulher no vestido como aquele Vai se despir pra ele nunca mais E entender que a mulher no vestido como aquele Vai se despir pra ele nunca mais E entender que a mulher no vestido como aquele Vai se despir pra ele nunca mais E entender que a mulher no vestido como aquele Vai se despir pra ele nunca mais E entender que a mulher no vestido como aquele Vai se despir pra ele nunca mais E entender que a mulher no vestido como aquele Vai se despir pra ele nunca mais E entender que a mulher no vestido como aquele Vai se despir pra ele nunca mais E entender que a mulher no vestido como aquele Vai se despir pra ele nunca mais E entender que a mulher no vestido como aquele Vai se despir pra ele nunca mais Legenda Adriana Zanotto